Bom pessoal, vamos voltar aqui, vou fazer o seguinte, nessa aula a gente vai criar alguns outros, mas alguns arquivos auxiliares, mas são relacionados à regra, ok? Então deixa eu ver por onde eu vou começar, vamos precisar de um PersonBio, seria o PersonBio e o PersonBio Implement. Aqui acabou, acho que acabou juntando tudo, então vamos lá. PersonBio. Deixa eu construir um, se tem oけd aqui, dr.cr. r.softsql.bio bio espaço aqui deixa eu só modificar o nome desse pack porque ficou errado se não fica fora do nosso padrão então deixa eu dar o refactor rename softsql.bio pronto então tem o bio e bio.imp que implementa então aqui vou botar aqui vou criar um método aqui se ele é o void ah, pessoal, deixa eu ver vou trocar aqui o identificador ok isso aqui vai ser uma interface interface void então isso aqui é um método para adicionar quando eu fizer referência a essa interface aí eu vou ser obrigado a implementar os métodos ok então vamos lá aqui um list aliás, o list de person customer já foi já foi com jdbc ctrl-shift-o 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 na verdade o person com bem maiúsculo ctrl-shift-o e list também ctrl-shift-o ctrl-shift-o no bio a gente vai ter somente esses dois métodos vou salvar aqui e depois lá no imp no implement do bio aí eu vou colocar vou criar um arquivo chamado person opa person bio inc inc person bio inc deixa eu ver eu vou colocar aqui implement 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 person bio então deixa eu ver como é que estava o person bio aqui bio com o min eu vou colocar aqui ctrl-s pedir para implementar importa implementa os métodos acionar métodos não implementados então eu tenho o deixa eu colocar aqui person aliás a gente tem que antes de implementar esse cara aqui a gente vai ter que construir o down ok vou deixar ele por enquanto assim deixa ele aberto aqui eu ainda tenho alguns outros aqui para esse hbmx pessoal ele está onde deixa eu ver vamos ver lá no model person bio deixa eu dar um copio aqui esse esse cara aqui a gente vai utilizar ele em outro lugar também então person hbmx onde é que ele está resources person não eu vou depois eu vou modificar esse cara aqui tá na próxima aula a gente faz é model controller deixa eu ver é porque eu não posso implementar antes de implementar alguns métodos eu tenho que criar alguns arquivos então por enquanto eu vou deixar assim aí no próximo vídeo a gente a gente já continua aqui tchau 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 tchau